Quem passa pelo setor sul em Goiânia sabe que o bairro é cheio de praças, mas que a maior parte delas está abandonada. Por isso, o setor foi o primeiro a receber o projeto Casa Fora de Casa, que pretende revitalizar espaços públicos de Goiânia. As praças do setor sul, um bairro residencial de Goiânia, foram criadas com a intenção de oferecer mais qualidade de vida e ser um espaço de convivência para a comunidade. Mas muitas delas acabaram abandonadas ou estão subutilizadas. Para resgatar a ideia inicial, um coletivo de artistas, arquitetos e profissionais de diferentes áreas desenvolveram o Casa Fora de Casa. Este projeto mobiliza a comunidade na revitalização do espaço e apresenta ao poder público as demandas daquele local. A comunidade tem recebido bem o projeto. Eles não esperavam que houvesse uma iniciativa privada. Geralmente a gente espera do poder público isso. Então, novidade para eles. E todo mundo abraçou a causa e vestiu a camisa mesmo e está com a mão na massa ali. Tudo é feito por etapas. Primeiro, os moradores indicam o que eles querem para aquela praça. Depois, são desenvolvidas oficinas e intervenções em que a própria comunidade participa. Aquilo que depende de mais recursos vai para um relatório que é entregue à prefeitura. De um modo geral, parece que há um descolamento entre o que as pessoas desejam e o que a prefeitura consegue atender. A prefeitura também sente essa dificuldade de entender o que as pessoas querem. Então, esse projeto é uma oportunidade de pôr esses dois lados juntos para conversarem. Para quem vive neste bairro há meio século, como a senhora Sônia, ver a praça movimentada é resgatar o saudoso hábito de se relacionar com a vizinhança. Eu fiz amizade com a mãe e três filhos e nós parece que agora já somos da mesma família. Estamos assim, entrosados mesmo.